Prédio que desabou parcialmente em Miami e deixou mortos é demolido. Trabalho terminou na madrugada desta segunda-feira, 5, e buscas nos escombros foram retomadas. Desastre em Surfside, na região de Miami deixou, até o momento, 24 mortos e 121 desaparecidos. O prédio que colapsou parcialmente em Surfside, na região de Miami, nos Estados Unidos, foi demolido completamente na noite deste domingo, 4. A medida foi adotada, antes da possível chegada da tempestade tropical Elsa, e depois de um total já confirmado de 24 mortos no desastre e 121 desaparecidos. A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, confirmou que foi dada a autorização para que as equipes retomem as buscas por vítimas nos escombros. A detonação controlada foi concluída durante a madrugada desta segunda-feira, 5. Na sequência, os novos destroços foram retirados, para que as equipes de resgate, pudessem começar a entrar em partes da garagem subterrânea em busca de bolsões de ar, que possam abrigar possíveis sobreviventes. Leia também. Na manhã de domingo, a tempestade tropical Elsa, estava na costa da Jamaica com ventos de 100 quilômetros por hora. Nesta segunda-feira, a tempestade deve atravessar Cuba, e atingir o oeste da Flórida até terça-feira. As famílias entendem que o trabalho precisava ser feito, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava. O receio com o resto do complexo, fez com que as buscas tivessem sido interrompidas na quinta-feira, depois elas foram retomadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.